A aula de hoje é muito especial porque a gente vai falar sobre moradia, sobre morar, sobre casa, sobre apartamento na Alemanha. Isso é muito especial porque eu sei que essa é uma das maiores dificuldades quando a gente chega na Alemanha, alugar o nosso apartamento, entender os termos. Então hoje eu trouxe para vocês uma aula focada nisso para ajudar um pouquinho aí nesse passo a passo quando vocês tiverem que começar a procurar o apartamento de vocês na Alemanha. Vamos lá, vamos começar do começo, do verbo morar. O verbo morar em alemão é wohnen, wohnen, wohnen. Esse H é mudo e ele alonga o O que vai ficar wohnen, wohnen. O H no final da sílaba ele tem a função de alongar a vogal anterior, então wohnen, morar. Uma frase seria ich wohnen in Potsdam, ich wohnen in Potsdam, que significa eu moro em Potsdam. Um outro verbo que a gente usa bastante nesse contexto é o verbo lieben. Lieben significa viver. Muita gente às vezes me pergunta, Luz, qual a diferença entre lieben e wohnen? É essa, gente. Lieben é viver e wohnen é morar. Muitas vezes a gente pode usar o verbo viver para falar que a gente mora em algum lugar, não é verdade? Eu posso dizer, por exemplo, ich liebe in Potsdam. Eu vivo em Potsdam, que vai significar a mesma coisa que eu moro. Então, os dois verbos não são iguais, não significam a mesma coisa, mas em um determinado contexto eu posso usar ambos os verbos, tá? Um substantivo que vem da palavra wohnen, do verbo wohnen, é o substantivo de wohnen. Eu tiro o EN no final do wohnen, do verbo, coloco o NG, die wohnen, e aí eu transformo essa palavra em apartamento. Die wohnen significa apartamento. Posso dizer, por exemplo, Que significa meu apartamento é bonito, mas pequeno. Meu apartamento, meine Wohnung, meu apartamento é bonito, mas mas, klein, pequeno. E a palavra casa em alemão é das Haus, é uma palavra neutra, né? Das Haus, parece com o inglês, né? Pra quem conhece. Das Haus, a casa. Eu posso dizer, por exemplo, Que mais que a gente tem de importante? A gente tem a palavra wg. W em alemão se diz w, tá? O nome da letra w é w, w. E g se diz g, então wg, que é uma palavra feminina die wg, É a sigla, né? Da palavra longa wohngemeinschaft. Mas ninguém chama wg de wohngemeinschaft. Todo mundo fala wg. E o que é a wg? Wohn é de morar, né? Gemeinschaft é a comunidade. Então, wohngemeinschaft é a comunidade de moradia. A famosa república, né? Em português a gente chama de república, tá? Uma coisa importante dizer em relação ao Brasil, É que no Brasil as repúblicas são normalmente coisas de gente jovem Que foi estudar numa universidade E está dividindo a casa com outros estudantes, certo? Isso é uma república. Na Alemanha não necessariamente. Na Alemanha você pode ter uma wg Não só de jovens, mas também de adultos. Assim, por exemplo, é muito comum Que adultos dividam casa pra dividir os custos e tal, né? Quando a gente ainda não é... Quando a pessoa ainda não é casada e tal. Porque na Alemanha as pessoas saem de casa cedo, né? Elas não ficam morando com os pais por muito tempo Como é o caso do Brasil, né? No Brasil geralmente a gente mora com nossos pais até casar, né? Na Alemanha não. Então muitas vezes as pessoas vão usar wg, né? Vão usar esse tipo de moradia Pra dividir as contas independente da idade, tá? É bem comum e é bem prático Quando eu vou pra Alemanha, por exemplo Estou indo pra uma cidade nova Ao invés de procurar um apartamento todo pra mim no início Claro, eu procuro um lugar pra dividir Porque fica mais fácil também de encontrar a burocracia E depois, no caso, aí eu vou pra um apartamento meu Vamos pra uma frase? Ich wohne in einer WG Ich wohne in einer WG Significa eu moro em uma WG Em uma república Outro verbo importante é o verbo mieten Mieten significa alugar, tá? Alugar, mieten Então eu digo, por exemplo Wir wollen eine Wohnung in Berlin Mieten Que significa Wir wollen Nós queremos Eine Wohnung Nós já aprendemos um apartamento In Berlin Em Berlin E mieten Alugar Então nós queremos alugar Um apartamento Em Berlin Wir wollen eine Wohnung In Berlin Mieten Em alemão, né? Os verbos estão sempre na segunda e na última posição Eu não falo Eu quero alugar tudo junto Eu digo Eu quero E o alugar fica lá no final Por isso que o mieten Tá lá no final da minha frase Do verbo mieten A gente tem o substantivo, né? Die miete Die miete Que significa o aluguel Die miete é o aluguel Então eu digo Die miete von meiner Wohnung Ist billig Die miete von meiner Wohnung Ist billig Que significa O aluguel do meu apartamento Die miete von meiner Wohnung O aluguel do meu apartamento Ist, é, billig Barato Também do verbo mieten Olha que interessante Se eu tiro o en do verbo mieten E coloco er Eu tenho der miete E der miete É a pessoa que aluga, né? Mieten Não é alugar Se mieten É alugar Miete Com er É a pessoa que aluga Mas a pessoa Do sexo masculino, tá? Der miete É o do sexo masculino Se eu quiser fazer A palavra no feminino Basta eu pegar A palavra masculina Que é mieta E colocar iene no final Então Die mieterin Vira a inquilina Então der mieter Die mieterin O inquilino A inquilina E aí eu posso dizer, por exemplo Der mieter Muss die mieter Pünktlich bezahlen Der mieter Muss die mieter Pünktlich bezahlen Que significa Der mieter O inquilino Muss Tem que E a gente acabou de falar ali No Num exemplo anterior Que quando eu tenho um segundo verbo Ele tá lá no final da frase Aqui é bezahlen Que significa pagar Então o inquilino Tem que pagar Die mieter O aluguel Pünktlich Pontualmente Então o inquilino Tem que pagar o aluguel Pontualmente Der mieter Muss die mieter Pünktlich bezahlen Um documento mega importante É o mietvertrag Der mietvertrag Miet a gente já conhece Do miet Que é alugar Então vem de alugar Aluguel E fertrag E fertrag É o contrato Fertrag Contrato Então der mietvertrag É o contrato De aluguel Então eu digo Wir unterschreiben Am montag Den mietvertrag Für unsere neue Wohnung Wir unterschreiben Am montag Den mietvertrag Für unsere neue Wohnung Via Nós Unterschreiben Essa palavrona Unterschreiben Significa Assinar Am Montag Na Segunda Feira Den mietvertrag O Contrato De aluguel Für Para Unser Nosso Neue Novo Vônum Apartamento Então wir unterschreiben Am montag Den mietvertrag Für unsere neue Vônum Nós Assinamos Na segunda Feira Um contrato Para o nosso Novo Apartamento E Vermieten Vermieten É alugar Para alguém Então Mieten É quando Eu alugo Mieten É quando Eu alugo Vermieten É quando Eu estou Quer dizer Vou repetir Mieten É quando Eu alugo Para entrar No apartamento Para morar No apartamento Você é o inquilino Já o Vermieten É quando Eu vou alugar Para alguém Eu sou o dono Do apartamento Estou colocando O apartamento Para aluguel Esse é o Vermieten Tá bom Alugar Para alguém Então eu digo Por exemplo Meine tante Vermietet Ihre Wohnung In Mainz Meine tante Vermietet Ihre Wohnung In Mainz Que significa Que A minha tia Meine tante A minha tia Vermietet Aluga E revônom Seu apartamento E revônom Seu apartamento In Mainz Em Mainz Que é uma cidade Então Vermieten Alugar No sentido De ser o proprietário E colocar Para alugar Inclusive Se você tirar O EN No final E colocar R Vermieter Vai dar O locador O proprietário Se for feminino Eu coloco O EN No final De Vermieterin Vai virar Alocadora Proprietária Tá E Mais um verbo Interessante Para a gente finalizar O verbo Kundigen 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 Significa Rescindir Kundigen Rescindir O que você pode Rescindir Você pode Rescindir O apartamento Você pode Rescindir O contrato Então Eu posso dizer Por exemplo Ich kündige Meine Wohnung Meinen Mietvertrag Ich kündige Meine Wohnung Oder Meinen Mietvertrag Significa Eu Rescindo Meu apartamento Ou eu Rescindo Meu contrato De aluguel Beleza Espero que você tenha gostado Da aula de hoje Eu adorei Foi bem completa Vários verbos Muito importantes Para você Das é tudo Tchau Tchau